Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nesta semana aprendemos sobre o estilo de vida que Deus espera de cada um de nós enquanto nos preparamos para a volta de Cristo e vimos que Jesus toma as dores das pessoas e por isso no nosso estilo de vida devemos ser pessoas amorosas, ajudadoras porque se negligenciarmos uma pessoa necessitada, estamos negligenciando ao próprio Cristo e Cristo toma as dores das pessoas hoje eu quero mostrar para você que Cristo leva muito a sério quando alguém faz uma outra pessoa tropeçar, desistir da salvação ou nem querer a salvação você vai continuar vendo que Cristo toma as dores das pessoas e o texto que eu vou ler para você se encontra em Mateus capítulo 18 vou ler para você o versículo 6 entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar nesse contexto, amigo ouvinte, Cristo está falando especialmente das crianças como seguidoras de Jesus no versículo 4, por exemplo, ele diz o seguinte no verso 3 ao mesmo tempo no verso 6 ele dá uma repreensão, uma advertência na verdade muito dura que se alguém fizer alguma criança que crê em Jesus tropeçar seria melhor que essa pessoa se suicidasse porque o castigo que a aguarda será muito, muito pesado Cristo está fazendo aqui uma advertência séria na verdade mesmo que a pessoa se suicida, ela não vai escapar do castigo que ela vai receber depois do milênio entretanto, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar do que afastar de Jesus uma criança se você é um pai ou uma mãe duro que bate que espanca você pode ter certeza você está transmitindo para o seu filho e para a sua filha uma imagem distorcida de Deus como que a criança vai poder ver Deus como pai se o pai ou a mãe dela lhe maltratam sabe o que Deus está dizendo para você? que se você não se arrepender agora é melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se afundar nas profundezas do mar porque Deus vai cobrar pesadíssimo de você não podemos confundir educação com espancamento não podemos confundir disciplina com maus tratos você e eu amigo ouvinte como pais temos que nos fazermos uma pergunta estamos criando filhos e cidadãos para o reino dos céus estamos criando bandidos Deus vai cobrar muito pesado de pais e mães negligentes malignos que não educam seus filhos dentro dos princípios do Senhor Deus vai cobrar muito pesado porque não importa se você foi maltratado na sua infância você pode fazer escolhas o meu pai por exemplo ele apanhou muito na infância muito mesmo mas ele decidiu eu não farei a mesma coisa com os meus filhos então não venha com essa desculpa como alguns me veem com essa desculpa esfarrapada ah eu bato mesmo porque eu aprendi assim eu fui educado assim não você tem livre-arbítrio você tem acesso a informação você tem acesso a livros a internet você pode aprender que você deve se indisciplinar os seus filhos pode chegar o momento da varinha pode ter o momento da varinha em último caso mas você não tem desculpas para bater e espancar os seus filhos você tem acesso a informação e outra coisa é muita falta de vergonha um homem ou uma mulher frustrada descontar nos filhos os problemas que eles tem como casal vou ser bem franco é falta de vergonha na cara se você tem problema com a sua mulher resolva o seu problema com a sua mulher e não desconte nos seus filhos se você tem problema com seu marido resolva com ele e não desconte nos filhos o que é isso? você acha que irá para o céu com essa postura? só se for para o céu da boca de um tigre porque no céu na eternidade com Deus você nunca vai estar então preste muito atenção em Mateus 18 verso 6 avisa quem amigo é Jesus está dizendo o seguinte se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar e se afogar nas profundezas do mar se arrependa enquanto é tempo porque depois da volta de Cristo teremos um dos dois destinos a eternidade ao lado do Senhor ou o castigo no lago de Vogo a escolha será somente sua que Deus ajude a você e a mim que Deus lhe proteja que Deus cuide dos seus filhos e que você jamais seja um motivo de tropeço para suas crianças se afastarem de Deus e da eternidade um grande abraço um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia